O Nazismo Adolf Hitler nasceu em Braunau, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Pretendia seguir uma carreira artística. Aos 21 anos, mudou-se para Viena e por duas vezes tentou-se, sem sucesso, entrar na Academia de Belas Artes para ajudar pintura e arquitetura. Algumas obras de Hitler são Em 1913, mudou-se para Munique. Antes e depois, passou a trabalhar na secção de imprensa e propaganda do 4º Comando das Forças Armadas. O músico preferido de Hitler era Wagner, sendo a música de fundo do nosso trabalho a ópera Tristan & Isolde, deste mesmo compositor. Eu fico e sou o chefe de um pequeno partido da extrema-direita, o Partido Nazi. Em 1919, a República de Eymar foi instaurada. A Europa tem esperança que a Alemanha passe a ter uma democracia, mas o governo alemão está a enfrentar grandes dificuldades. Como um tratado de versados que responsabiliza a Alemanha pela guerra e a obriga a apagar, apesar das imunizações, o que está a gerar um descontratamento da população. A crise económica que está a originar a inflação e cada vez há um número maior de desempregados, o que leva a uma instabilidade política e social. A região do Rur está a ser ocupada pelos franceses e está a fazer com que a Alemanha pague imunizações de guerra, que estão em atraso. Estou um pouco preocupado, pois a Alemanha parece estar a afundar-se, apesar da pequena recuperação económica conseguida pela República do governo de Eymar. Tentei tomar o poder no estado da Baviana, mas fracassei e fui preso. Neste momento estou na prisão. Apenas o meu diário e a minha minha cara a falar sobre o que está a acontecer. A crise está a crescer e já está a atingir a Europa. Milhares das nossas empresas alemãs estão a entrar em falência e o desemprego está a aumentar. Nós, nazis, cada vez elegemos cada vez mais deputados, pois temos o apoio das grandes e dos desempregados e da maioria da burguesia. A intensa propaganda nos jornais, rádio e manifestações na rua estão a contribuir para os resultados eleitorais do nosso partido nazi. Já não escrevi aqui há muito tempo, mas hoje senti essa necessidade. Estou muito feliz, pois ganhei as eleições e fui nomeado chanceler pelo presidente da República. Agora sim, vou impor um regime editorial na Alemanha e eliminar partidos da oposição e o sindicato. Adolf Hitler, Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler! Adolf Hitler, 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 Ad O presidente morreu, e vou acumular os cardos de chanceler e chefe de Estado. Eu acho que os problemas que afetam a Alemanha têm origem no Tratado de Versalhes e responsabilizam o governo democrático alemão pela sua aceitação. Hoje inicia uma perseguição aos comunistas e aos judeus, acusados de prejudicar a economia alemã. O nazismo defende o totalitarismo, defende também o nacionalismo e o imperialismo, o racismo e o antissemitismo. Para ajudar a criar um Estado totalitário, estão a formar-se as secções de assalto, de segurança e de gestapo. Estas organizações perseguem e prendem assassinos opositores ao regime. Penso que está a incentivar a natalidade e a educação dos jovens com a ideologia nazi. Criei a juventude hitleriana e todos os jovens têm que pertencer a esta. A censura foi instaurada para controlar os órgãos da comunicação social. O Ministério da Propaganda tem como objetivo difundir a ideologia nazi. O nacionalismo e o desejo expansionista estão a levar à proteção de indústrias alemãs e ao investimento do Estado. Estão a conceder-se créditos à população para aumentar o consumo. Obriguei os operários a inscrever-se na frente de trabalho. Esta política económica permite aumentar a produção e empregar quase toda a mão de obra alemã. O nível de vida está a melhorar, o que leva ao crescimento do partido nazi. O nível de vida está a graça constabilidade.